O Atletas Noir está de volta. Acesse o nosso site atletasdecristo.org e saiba tudo o que está rolando na missão de Atletas de Cristo. Lá também você vai encontrar a nossa loja virtual e pode adquirir os nossos produtos personalizados que a gente sempre mostra aqui para você. A squeeze, a bíblia, a camiseta, um pouquinho de tudo. Está aí na sua tela. Você também pode falar com a gente pelo e-mail atletasnoar.tv ou ainda pelo nosso WhatsApp com o DDD21 e o número 979-864957. Está aí na sua tela. É isso aí. Não esquece de deixar a câmera deitada, a câmera do celular deitada, para ficar a imagem melhor para a gente poder passar por aqui. O assunto agora é Campeonato Brasileiro, que já conheceu seu campeão, mas ainda tem muita disputa nas partidas finais. Começamos com a única partida do sábado, que terminou num empate frustrante para Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro fizeram uma partida bem disputada, ambos querendo se aproximar do G4. O Verdão entrou em campo com reservas. Aí a Raposa criou mais no primeiro tempo e fez Fernando Praes trabalhar. Só que o Willians cruzou a bola para Marcos Vinícius, que se livrou da marcação com um corte seco e fuzilou. Essa não deu para o goleiro. 1x0 Cruzeiro. No segundo tempo, a pressão celeste seguiu. Daí o time da casa precisou de um titular que estava no banco. Egídio cruzou e Lucas Barrio subiu para deixar tudo igual. 1x1. Isso aí. Palmeiras que praticamente deu adeus às chances de G4 no Campeonato Brasileiro. Ele abriu mão, botou o time em reserva para pegar o Cruzeiro que está em uma ascensão. As chances até tem, mas muito remotas. Para você ganhar os dois últimos jogos, torcer para todo mundo que está ali na frente perder. É muita gente que tem que perder na frente dele. Foco total na Copa do Brasil. Assim, o Palmeiras já está na final da Copa do Brasil, ganha um altíssimo. Porque no passado lutou para não cair a temporada inteira, foi eliminado cedo de Copa do Brasil e hoje já está na final. Então o Alexandre Matos, o empresário lá do Palmeiras, contratou muito bem. Abriu mão do Brasileiro, mas focando na Copa do Brasil, o Palmeiras é um time bom para encarar o Santos. É clássico, então a gente não pode fazer previsões. A gente vai falar sobre isso um pouco mais no final do programa, porque amanhã já tem jogo, rapaz. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Miriam, o Cruzeiro que aparentemente estava morto. Ele, a certo ponto do campeonato, brigou para não cair ali, para não entrar na zona de rebaixamento. Mas deu uma crescida agora na final. Deu uma melhorada agora no final. O Mano Menezes assumiu o time e mudou tudo. O time do Cruzeiro. O Mano Menezes, ele puxou gente que estava afastada, trouxe jogador da base. Ele mudou a cara do Cruzeiro. Ele falou que passou por uma reformulação, foi para a Espanha fazer curso. Legal para o Mano Menezes, que tem retornado, um bom trabalho. Acho que o treinador necessita disso, porque o futebol muda, as táticas mudam. Com certeza, com certeza. Às vezes fica até mais fácil de se trabalhar. Só o Vanderlei Luxemburgo que não apoia muito isso. Ele trabalhou como comentarista em uma emissora de televisão, que eu não posso falar o nome. E ele disse que não viu nada de diferente no futebol do mundo, depois dos 7 a 1 que o Brasil sofreu. Quase nada. Não mudou quase nada. Mas é isso aí. O Cruzeiro também tem chances pequenas. A gente vai ver a classificação no próximo bloco. Ainda tem chances remotas, mas tem chances. Para quem brigou para não chegar na zona de rebaixamento, já é algo muito bacana. Bom, no segundo tempo da rodada do Brasileirão, vamos às partidas que começaram às 5 horas da tarde do domingo. E o destaque fica por conta da goleada histórica do Corinthians no Clássico contra o São Paulo. O Massacre foi uma comemoração a mais na festa de premiação do Timão, que já entrou em campo com o título. Na parte baixa da tabela, o Vasco venceu o Joinville e rebaixou automaticamente o time catarinense. Ilha do Retiro vazia na partida entre Esporte Recife e Atlético Paranaense. Vazio também foi o placar. Ninguém conseguiu abrir o marcador, apesar do jogo movimentado. Na primeira etapa, o Furacão dominou, levando perigo ao gol de Danilo. No segundo tempo, foi a vez do Leão mandar no campo, chegando várias vezes na área, mas sem balançar a rede. Com um empate sem gols, o esporte ficou mais longe da briga pelo G4. Sabe aquele jogo amistoso do churrasco da sua rua? Então, esse era o clima entre Flamengo e Ponte Preta no Mané Garrincha, em Brasília. Os dois times não têm mais nenhuma pretensão no campeonato e isso ficou nítido nos jogadores. Em uma das poucas jogadas de efeito, Gabriel cortou bonito para a esquerda e bateu no canto de lomba. 1 a 0. A Macaca chegou a um empate com Diego Oliveira em mais uma falha da marcação do Rubro Negro. O mesmo Diego foi para o gol depois da contusão de Marcelo Lomba. Mesmo assim, o time carioca não conseguiu sair com a vitória. Também com os portões fechados por conta de brigas entre torcidas, o Coritiba recebeu o Santos no Couto Pereira. O Peixe entrou com quase todo o time reserva e não conseguiu se encontrar em campo. O Coxa jogou o suficiente para sair com os três pontos e também pular fora do Z4. E quem fez o gol foi Henrique Almeida. Ele tirou da marcação e bateu firme de perna esquerda. 1 a 0 Coritiba. No jogo 300 de Gun pelo Fluminense, o Tricolor celebrou a marca com vitória em cima do Havaí. E foi o próprio zagueiro quem abriu o placar com uma cabeçada certeira, completando o escanteio. O Eliton Silva achou o Osvaldo sozinho na área, aí o atacante não perdoou. 2 a 0 o Flú. Agora, olha que jogada do Tricolor. O Eliton Paulista, Fred, o Eliton Paulista de novo, para a conclusão sensacional de Fred, por cobertura. Que golaço! Ainda deu tempo para o Havaí diminuir com o Léo Gamalho, que acertou uma bomba no ângulo de Cavalieri. 3 a 1 Fluminense. Aí, bom, você viu que não entrou os gols do Corinthians, enfim, dos jogos que a Miriam falou. Mas a gente vai, a gente pede desculpa, mas na volta, agora então? No outro. Então tá, então bom. Então vamos assistir agora aqueles gols dos jogos do Corinthians. A gente viu aí alguns jogos que alguns já não valiam muita coisa. Na Ponte Preta, apesar de ter chance de G4, ainda também são remotos. O Flamengo perdeu de vez qualquer última esperança, possibilidade que tinha de G4. E o Coritiba, que conseguiu uma importante vitória em cima do Santos, para poder conseguir se manter vivo ainda. E a vitória do Fluminense, que nos ajudou bastante. E a vitória do Fluminense em cima do Havaí, que ajudou bastante o Vasco, é verdade. Então vamos colocar agora os gols que a gente tinha falado dos jogos das 5 horas da tarde, o jogo do Corinthians, por exemplo. O Corinthians garantiu o Hexa na semana passada. E para quem achou que o Timão iria tirar o pé contra o São Paulo, 6 se enganaram. Isso mesmo, 6. Foi o número de gols marcados pelo time do Parque São Jorge. E o mesmo número de brasileirões da equipe do Corinthians. O Timão abriu o placar em sua arena com o Bruno Henrique, aproveitando o rebote de Denis. Em mais uma jogada de Chuveirinho, Romero apareceu livre para cabecear, 2x0. Edu fez o terceiro, após vacilada do goleiro Denis, 3x0 e papel na mão para não perder a conta. O quarto gol foi uma pintura. Bruno Henrique tocou para Danilo, que de calcanhar deixou Luca na cara do gol, que não perdoou, 4x0. Romero fez seu segundo na partida. Ele recebeu rápido contra-ataque e tocou para o fundo do gol, 5x0. O São Paulo fez seu de honra, se é que tem honra, em ser massacrado pelo seu arquirrival. Allan Kardec achou Carlinhos, que na área e de carrinho descontou 5x1. E para fechar a goleada, Christian cobrou o pênalti com muita frieza, 6x1, fora os ameaços. O Internacional duelou com o Grêmio no Beira Rio, com a cabeça no 5x0, aplicado no primeiro turno pelo Grêmio. A partida teve apenas um gol, de Vitinho. Ele concluiu o belo passe de Rodrigo Dourado, intersonhando com a Libertadores. O Atlético Mineiro fez uma partida movimentada contra o Goiás no Horto. O primeiro do galo foi um belíssimo gol. Luan emendou um difícil voleio, colocando o galo na frente. O menino Eric empatou o duelo. E o Atlético retomou a vantagem com o Marcos Rocha, emendando de primeira lindo passe de Giovanni Augusto. Bruno Henrique deixou o Vitor na saudade para fechar o placar, 2x2. O Vasco foi visitar o Joinville e só a vitória interessava para o time Cruz Maltino. E foi isso que eles conseguiram. O craque do time carioca, Nenê, fez o primeiro da partida em belo chute. O colombiano Riascos ampliou em toquinho de categoria. Mas o Joinville sufocou e conseguiu diminuir com Rafael Donato, concluindo cobrança de escanteio, que contou com falha de Martinsilva. Mas foi só 2x1. Vasco ainda sonhando. Figueirense e Chapecoense fizeram um jogo de amigos. Ninguém marcou e a partida terminou 0x0. É, rapaz, jogo de amigos que custou para o Figueirense uma tranquilidade um pouco maior. Verdade, verdade. O Vasco que, Miriam, jogou até bem, mas apesar disso, eu achei que teria que... Eu imaginei que o Vasco ia se impor mais no jogo e ia fazer o peso da camisa valer um pouco nessas circunstâncias. O Joinville veio da 2ª Divisão do ano passado para esse, subiu, mas estava há muito tempo sem frequentar a elite do futebol. E, assim, é realmente muito difícil. Montou um time de veteranos. Veteranos e muitos moleques. Dentro da sua realidade, conseguiu fazer uma campanha que, por exemplo, muitos times não conseguem fazer. Geralmente eles eram rebaixados com 20, 25. A gente tem algumas campanhas de Náutico, América de Natal, algumas campanhas bem abaixo disso, bem complicadas. E que são rebaixados, sei lá, faltando 5 rodadas para o campeonato, faltando 4 rodadas. O Joinville chegou aí, faltando 3 rodadas, ainda vivo e acabou caindo nesse jogo. O Vasco fez o primeiro gol contando com um lance de sorte. No segundo gol também um desvio. O Riascos aproveitou bem e fez um bonito gol. Riascos fez um bonito gol. E aí, depois disso, o Vasco soube se impor até o final do primeiro tempo e administrar o jogo. Mas essa questão da camisa que você falou, o Vasco conseguiu se impor nos primeiros 15 minutos. Fez 2x0, sossegou. Aí é normal o relaxamento. Dentro do primeiro tempo até dominou. O Joinville não tinha forças, aparentemente não tinha forças mais. Agora, a grande falha do Vasco nesse jogo, que tornou o jogo um pouco mais emocionante no segundo tempo, é que o Vasco voltou no segundo tempo no mesmo ritmo, tentando administrar o jogo. E o Joinville tinha que ir para o tudo ou nada, porque para o Joinville só interessava a vitória. Precisava virar o jogo para 3x2. Então o Joinville, obviamente, ia para cima do Vasco. E o Vasco aproveitou mal os contra-ataques que o Joinville cedia. O time não pode esquecer que o jogo tem 90 minutos. E numa situação como eles estão agora, eles têm que jogar os 90 minutos. E só quando o juiz encerrar mesmo o jogo é que acaba de verdade. Quando tem aquele ditado que o povo fala, só acaba quando termina. É isso aí. Porque senão você não pode correr o risco de você tomar um gol, e como já aconteceu várias vezes nesse campeonato, nos 45 do segundo tempo, às vezes até 49. Principalmente com o Vasco, porque o Vasco tomou de gol, faltando 2, 3 minutos para adversários, confrontos diretos, não foi brincadeira não. Tem que ficar focado até o último minuto do jogo. É isso aí. Aí o Vasco acabou tomando um gol, e aí, meu amigo, o Joinville foi para cima com tudo. Teve uma chance que o zagueiro Aislan, que tinha reentrado há pouco tempo no jogo, salvou com o pé ali, mas um milagre que o Marcelinho Paraíba ia fazer o gol, ia empatar a partida. Aí, meu amigo, ia tornar a missão do Vasco ainda mais difícil, porque o Vasco ainda tem Santos em São Januário, e Coritiba na última rodada, praticamente para decidir. O Coritiba também está respirando bem no campeonato, começou a ganhar agora nas últimas rodadas, e... Chegou o fôlego no final. Saiu da zona, está ali, está... O próprio fantasma assombrando, mas deu uma melhorada. É, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Eu queria só fazer uma menção, o time do Havaí, ele entrou em campo com as crianças refugiadas da Síria, fazendo uma homenagem a todos os refugiados sírios, e é uma iniciativa muito legal, homenageando o trabalho da Missão Mais, a Missão Mais fez até um destaque, que é a missão que trabalha com a igreja perseguida, então achei uma iniciativa muito legal do time. Bacana. Legal, a gente tem que falar também do atropelamento do Corinthians, a gente não pode deixar de falar disso, como é que isso aconteceu? O Corinthians estava com um time reserva. Não, mas, o time do Corinthians tem um elenco bacana, tem um elenco bom e tal, não à toa foi o campeão brasileiro, com três rodadas de antecedência, mas o time reserva do Corinthians não é melhor do que o time titular do São Paulo. Com certeza não. Ninguém vai me convencer. Foi melhor nesse jogo, mas se a gente olhar... Deu um apagão, acho que deu um apagão no estilo brasileiro. Ninguém vai me convencer que o time reserva do Corinthians é melhor no papel do que o time titular do São Paulo. Eu vou te dizer uma coisa, Jorge, essa partida mostra que, se o que está acontecendo fora do futebol, internamente, com diretoria, conflito interno, interfere diretamente na qualidade do futebol exercido por jogadores do São Paulo. O presidente brigando com o Aydar, brigando, um acusando o outro, um com prova contra o outro, conflito sobre contratação, sobre os jogadores que chegaram, falam que teve desvio de dinheiro. Isso mexe com a cabeça dos jogadores. Durante o ano, o Dorivas chegou já no segundo turno do campeonato, tentando continuar. Ele estava fazendo um bom trabalho na Ponte Preta, a gente já falou sobre isso aqui. Chegou no São Paulo, não deram tempo de nada para ele. E já demitiram ele, enfim. Os conflitos internos, de fato, parece que não, mas influenciam muito dentro de campo. É muito difícil. E um detalhe, qual é a colocação do São Paulo no campeonato? Agora está em quarto lugar. Quarto colocado, tomando de 6 a 1. Parece que não vai para o Libertadores, mas está lá no de 4, gente. É uma pena porque é um grande time. É impressionante isso, sim. Mas vamos para o próximo bloco e a gente vai ver a tabela de classificação no próximo. Então, depois do intervalo, a gente tem mais futebol. É isso aí. E na Série B, vamos relembrar os quatro times que subiram para a elite do futebol e também a festa do título do Botafogo. E ainda a análise da final da Copa do Brasil, que começa amanhã. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais, Legenda Adriana Zanotto